A Polícia Rodoviária Federal, ela apreendeu 16.800 litros de cerveja, mas tava sem documentação fiscal, gente. Isso aconteceu na madrugada de hoje. Essa carga, ela foi apreendida na BR-116, ali no trecho da BR de Muriaé. Os policiais, eles conferiram a documentação do caminhão, tinha a placa do estado do Rio de Janeiro, viu? O motorista de 31 anos, ele informou aos policiais que ele vinha de Vitória da Conquista, ali na região sul da Bahia, e seguia para a cidade de Nova Iguaçu, e no Rio de Janeiro, e ele disse que não tinha a documentação referente ao transporte aí dessa mercadoria. O caminhão, o trator e o semi-reboque foram encaminhados ao pátio credenciado pela PRF. Você tá vendo imagens ali do caminhão? Olha a quantidade de litros de cerveja que foram apreendidos, camarada. Camarada, o motorista, né? É a pessoa menos culpada por aquilo ali. Foram transportar a carga sem o documento referente, deu ruim, a carga foi apreendida.